Ah não. Cuidado que isso aí é perigoso. Largou o jogo todo, mano. É um pouquinho perigoso, Cap. Uou! Uou! Dá pra ir aqui por cima? Não sei. Eu consigo arrancar esse... Ah, acho que não. Cheguei aí, ó. Oi. Não. Ah, não. Yes! Não, bitch, não, por favor. Só passar por cima. Cap, eu tô tentando, juro. Por favor, sério. Cap, fudeu. Não, isso eu vou botar. Menino... Isso aí é muito bonitinho, né? Ah, eu tô passando mal. O cara tá amando cair, mano. Ai, eu tô todo babado, irmão. O meu cotone tá todo babado. Não, vou ter que até abrir o casaco aqui, mano. Eu tô bem. Tá dando calor aqui que... Eu tô bem. Quase morri. Ai, tô bem. Tô bem. Ah, fudeu. Tô bem. Calma, ó, calma, ó. Calma, ó. Ali, ó. Entra na água. Isso, bonito. Tô aqui. Tô aqui. Por favor, bicho. Eu tenho medo, Cap. Eu tenho uma bomba. Calma aí, calma aí. Vou te ajudar. Vem. Oh, oh. De nada. De nada. Solta meu cabelo! Porra! Cabe, vê se cresce, mano. Oh, oh. Vê se vive, né, idiota? Eu ia te ofender falando que eu sou homem de fantasma. Oh, que loucura. Será que ela vai fazer isso aí? É da hora. Oh, oh. Oh, velho. Já sei, eu já sei. Deixa eu te chutar lá pra cima. Assim. Não era bem isso que eu ia fazer, mano. Não era bem isso que eu ia fazer, mas agora vai assim também, né? Vamos por cima aqui. Cap, eu acho que não é pra fazer isso aqui, não. Olha que é, a cenoura vai estar aqui, mano. Mano, me usou, filha da puta. Ah, cenoura o quê? Eu sentei no bagulho com muita vontade, mano. Não é de nada. Oh, oh. Cap, não. Não. Cap, eu tô vendo essa bundinha aí. Oh, oh. Merda. Tu só morreu. Puta merda, bitch. Mano, é muito sensível isso aí, ó. Ó, viram que tu encostou. Ah, vai se f***. Cara, me enxotou. Boa. Não. Não é possível, cara. Eu tô vivo, eu tava vivo. Tava mesmo, desculpa. Obrigado, Cap. Pra ajudar, né? Eu uso mais necessitados de habilidade. Ah, não. Eu só encostei, com o mó. Bicho, pelo meu Deus. Calma, calma. Bitch, 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 bitch. Bitch, por favor. Calma. Aqui tem que tomar cuidado, né? Porque... Como é que faz aqui? Aqui, foi. Tem que ficar por cima. Ah, não, cara! Ah, velho, tem um rabão. Dá nisso. Ai. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Deu certo. Deu certo, né? Eu só explodiu uma granada na minha boca. Ah, tamo aí, né? Olha, o incompetente conseguiu. Nossa, beleza, né? E o outro não consegue passar do início. Ele não tá entendendo o que eu tô fazendo, cara. Fica quieto. Aham. Vou pegar a cenourinha. Faz por... Caraca. Pula. Fiz embaixadinha com... Mano, eu fiquei que nem um tolente de merda, né? Tô um tolente de merda. Fudei, pô. Cai durinho, ó. Vê se não parece que um cocôzinho fica indo, ó. Uiii. Eu não tenho essa merda acrobrática, não, velho. Vai. Barra, boto. Mano. Toma! Eu dei uma travada. Olha, que otário, mano. Me poupa. Pera aqui. Mano, não é possível. Não é possível. Cap de gel, eu posso por tanta coisa. Não. Não! Não! Mano, pra mim eu tô dando uma travadinha. Vou ficar pra lá até eu ficar bem. Aí, agora tô bem. Nossa, me acertou um pedaço da bomba botando na minha cara, mano. De nada. Olha, eu vou, eu vou tirar ele dali, ó, patear. Ó, tô mexendo, patear. Ali, ó. Gênio. Ah, obrigado. Eu tô vendo o que você tá fazendo, viu? Vai morrer afogado ainda. É verdade. Mano, tem uma caixinha de leite. Parece uma, uma sacola de, de leite, sabe? Por que, cara? Por que que teu jogo tá assim? Eu tô, eu tô uma massinha no teu jogo? Não, entendi. É. Tem que, é coisa, é bug do, acho, tu online. Ó, se tu reiniciar, talvez eu funcione. Volta ao normal. É que eu reinici? Sim. Vai. Calma aí que agora tu fazendo algo impressionante, cara. Tu é um anão vestindo uma roupa de coelho pulando por mim. Já vou reiniciar, já. Cap, tu vai subir tudo e vai cair de cabeça na bomba, vai. Não, não. Que habilidade é... Entendi. Nem, nem voltou. Tá bom. Volta aí, viu? Aí, ó. Agora eu consigo, ó. Ó, quer ver lá, ó. É, eu vi ali, ó. Olha aí, eu ali, ó. Ah, tem que reiniciar o jogo, né? Não, não, já, não. Voltou? Não, era só reiniciar naquele modo ali. Ah, tá. Cara, a gente foi o nível errado. Foi? Não foi, não. Hã? Pera. Qual o nível que a gente tá? A gente tá num que tem comércitos de esfiladeiro. Ô, caralho. Que susto. Calma. A gente tá no 33. É, eu tava no 35. É, é porque a gente libera com as moedas que a gente pega, né? Daí... Exatamente, meu amigo. Ô, bitch, você não aprendeu ainda, cara. Pula. Pula. Pula que eu vou te ajudar. Pula. Pega no meu pé. Pega no meu pé. Vai. Pega no seu pé. Não. Pega no meu pé. Não. Pega no seu pé. Pega no meu pé. Pega no meu pé. Põe. Põe. Pô. Então. Vai, te joguei pra cima ainda. Caramba, eu vou morrer afogado. Pô. Ai, eu morri. Cara, pelo amor de Deus. O cara não consegue. Eu tô tropeçando em ti, irmão. O cara é incompetente. Aqui a gente precisa. A gente precisa do... Meu Deus! Vem. Boa. Gostei, viu? Até bem agora eu vou passar aqui não. Morri. Cara, você tem que parar de... De uma vez só. Aqui, ó. Vai, o pulinho. Olha, golfinho bonito. Ele é rosa. Não. Eu tô segura. Calma. Calma. Vamos junto. Não. Não, Mitty. Nice. Agora eu aqui me ferro, aqui, né? Ui. Não, você consegue. É fácil. Como é que eu venho lá? Muito incompetente, cara. Tô vivo. Tô vivo! Boa, 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 boa. Agora aqui, calma. Mete o primeiro. Não sei tu, mas aqui eu sempre passo. O problema é tu aí. Cara, eu passo quando eu quero passar. Porque se eu quero criar entretenimento, eu não passo. Aí tem que ir por cima das árvores. Vai lá, macaquinho. Não, deu ruim, bitch. Bitch. Te salvo. Relaxa. Eu vou até te ajudar. O que você tá fazendo? Não faz isso. É agora. Calma, calma. É agora. Calma. Calma. Uh, uh, uh. Ai. Isso, isso, boa. Ai, velho. Incompetente, né? Tá vivo? Eu tô vivo. Boa. Calma, 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 calma. Deixa que eu vou dar... Aí. Pô, Capi. Legal, vou pegar a cenoura. Boa, boa, boa. Ah. Boa. Sabia. Cara, se pegar no meu pé, eu vou fazer isso. Ai. Vai, então, passa. Obrigado. Vai na frente, vai, 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 vai. Ai. Tô vivo. Ai. Capi, ali é só macacá. Não faz. Só macacice, vai. Só de macacice. Isso. Eu não paro de equilibrar com a minha cabeça. Ow. Ow. Ai, bitch, tá perigoso. Ih, vai, pula logo. O capi vai estourar uma coisa. Ah. Não tinha muito o que fazer. Ih, morri. Fui tentar te salvar, você viu? Eu tentei usar meu corpo pra te salvar. Corno do caramba. Segura o seu pé. Segura o meu pé. Segura. Tô tentando, tá me chutando, me maltrato, já falei. Quer fazer isso aí? Eu não. Valeu. Eu remeci um lateral. Eu bati um lateral contigo, mano. Peraí, calma, 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 calma. Tem que ser um por um aqui. Um por vez. Uau. Uau. O cara virou. Tu vai mesmo pegar isso daí? Claro, pô. Tô aqui. Bom, eu vou na frente, então. Vai nada. Tá bom. Nossa, aí. Beleza. Interessante, viu? Uiá. Puxei pelos cabelos. Cara, tu me puxou. Uuuh, que mergulho lindo. Vem, tiozão. Anda, cara. Tá vivo. Tá vivo, tá bom. É, Natsuji virou para os quatro meses. Freelah de BR virou para os três. Muito obrigado. Vai. Cara, eu morreu do nada. Eu tava vendo os negócios aqui e morreu afogado, né? Nossa. 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 Assim. Ah, tá. Tu tentou me matar, né? Aí se eu te pego do cap. Aí, aí. Deu ruim. Tô vivo. Boa, bicho. Uh-oh. Ruim, bitch. Mano, porque a árvore tem... Não gostei dessa posição. Malu... Não. Não. Cap, qual é o teu problema, Cap? Você. Uiííí. Vai. Por favor, vamos chegar um pouquinho mais longe dessa vez, pelo menos. Tá bom? Tudo bem? Assim, Cap... Eu tô bem. Ai. Eu tô bem. Só o barulhinho do galinho, cara. Quebrando, mano. Uh-oh. Tô bem. Tá bom? Também tô. Mano, minha bunda tancou uma bomba. Tá sabendo disso. Rabão gostoso, hein? Não, rabão gostoso. Fofinho, meu rabo. Tem que as minhas línguas sempre falam. Ô, burro. Nossa, não. Mano, tem que... Tem que duas bombas, mano. Cap, eu te odeio. Calma. Calma, calma. Ah. Tá lagadíssimo agora que a gente explodiu as bombas. Uiíí. Ó, ó. Uiíí. Nossa, tá muito lagado, cara. Fisca os bagulhos. Cap, tem uma jangadinha aqui, Cap. Sem mistério, Cap. Sem mistério, Cap. Ah, não. Ah, não. 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 Nossa, tu é... Vai embora. O cara deitou. Eu vou mergulhar por embaixo da bomba, ó. Filho da puta. Só que não dá, né? Olha que dá, quer ver, ó. Eu ia conseguir, cara. Você me atrapalhou, mano. Oh, oh. Pega no meu pé. Pega no meu pé. Sério. Pega, pega. 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 Peguei? Peguei não? Pega no meu pé, cara. Oh. Muito vivo ainda. Ué. Não, tem que... A gente tem que ir por cima. Morreu afogado. Claro que não. Tinha uma bomba ali. Não sei se tu viu, ó. Que nem essa que tu acabou de ver aí. É, você morreu antes. Você morreu antes. Você morreu antes. Eu morri antes. Eu fui. Porque você é um otário. Tô respirando. Oh, oh. Aí, ó. Passei a bomba pra... Tô dando aquele bug lá de novo. Peraí. Deu, voltou. Nossa, que bonitinho. Foi bonitinho. Tá bem. Boa. Cap, aqui não é tão difícil. Não. Eu vou já. Então vai. Boa, Cap. É possível. Cap, tu me fodeu. De uma... Calma. Ah, eu... Calma. O que tu foi fazer? Eu só ia apanhar no teu pé. O momento, né, cara? É o momento ali, ó. Vai, vai. Passa. Passa. Eu vou ficar duro e vou passar. Viu? Ih. Cap, vamos, 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 Cap. Vamos, Cap. Não é tão difícil, hein? Cara, pega no meu pé. Seja, vamos ou não? Eu tô lagado, tô lagado. Eu tô lagado. Então vai, vai, vai. Fica segurando. Vai por aí, vai por aqui. Fica segurando. Fica segurando. Fica segurando que eu tenho controle. Voltei, voltei, voltei. Não, fica segurando. Fica segurando. Fica segurando. Fica segurando. Fica segurando. Não, fica segurando. Tem controle. Fica segurando. Por que você morreu? Eu tomo um multishute na cara? Explodiu a bomba, peraí. Você quer que eu reinicie o jogo? Será? Não. Não, 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 não. É da internet. Eu acho que, à toa, caiu antes. Aqui, ó. Vamos filmar aqui. Vai, 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 vai. Vai. Isso. Aí. Eu tô ouvindo. Cap, cap. Beat. Pelo amor de... Respirança, respirança. É muita água. Não. Não, cara. O final era aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Girando redondo. Redondo. Segura o meu pé. Calmou, calmou. Segura o meu... Meu Deus, a gente passou. Só ouvi o galho quebrando, mano. Segura o meu pé, pai. Eu sei. Eu não consigo. Ai, tô corcundia. Calmou, eu virei um... Mano, parece que é um hibis. Vai. Calmou. Aí, voltou. Vai. Vai, segura o meu pé. Vai. Segura. Não, o pé. Levanta o pezinho, levanta o pezinho, levanta o pezinho. Não, não, levanta, 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 levantadinho. Pegou? Isso. Pegou? Pegou? Ah... Cap, quando tu... Ui, minha coluna. Sobe, 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 sobe. Calma. Agora, pelo amor de Deus, calma. Solta e vai. É difícil, tá, Cap? É sim. É sim. É, tu nunca foi na frente da rola. Pera o meu pé logo. Pera, tô com aquilo lá. Ah? 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 Você parece meio bugado, cara. Ah, minhas mãozinhas... Oh, oh, tamo voltando, tamo voltando, tamo voltando, tamo voltando. Pega, pega. Oh, oh. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Sigam o meu pé. Sigam o meu pé. Acho que esse mapa tem muita física, por isso. Caraca, mano Ah, mano, eu sei, eu vou assim Você tá bugado, né? Tô Tamo vivo Tamo vivo? Tamo Solta 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 Vai Vai Calma, calma, eu tô bugado, tô bugado Vai Eu tô tentando respirar, tirar minha cabeça da água, obrigado Vai 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 Tá vivo Vem logo Sai daí debaixo da água que você vai morrer afogado Eu não consigo Sai, eu vou te salvar Não Não Ah, respirar essa boca a boca Calma Assim não é minha boca, cara Não sou um balão pra te encher pelo Segura aqui Segura meu pé Tô tentando, mas tu chuta minha cara Segura meu pé Boa Ah, vamos lá Ah não, lado errado Segura meu pé, cara, eu tô ficando quitado Segura meu Ah, bugou, reinicia Fazer Tá, vai, vai, vai bugado mesmo Ah, nossa Nossa, 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 nossa Não é possível Não é possível Cap, lembra do ganho bicho no início que a gente virava umas amoeba então Cê tá assim Eu tava assim Tá normal agora, parece Agora sim Boa, acalmou, acalmou Acalmou Por favor, bicho, não seja competente Vai, vai na frente Tava aqui, cara, nossa, tava aqui, ó Eu beijei o bagulho, mano Segura meu pé Segura meu pé Segura meu pé Ai Não, não, não é aqui É aqui, ó Posso ir na frente? Posso ir na frente Segura meu pé Segura meu pé Meu pé Levanta o pé, então Um pouquinho Segura meu pé Vai Vai Foi demais Não foi, cara Não foi Sabe por quê? Porque você ficou ali Segura meu pé Renincia que bugou Segura meu pé Segura meu pé Segura meu pé Pitty, vamos lá Vai, Cap, não é difícil, Cap Use Tu bug Meu Deus, eu já dei Já deu, já deu, já deu A gente tava errado Isso, isso, isso Helicóptero, helicóptero Isso mesmo Oi Isso, bom garoto Vai, vai, vai na frente Tô vivo, tô vivo Quero respirar Tá, não esquece do que tem lá embaixo Tá É tudo que tem Esqueceu antes Vai, vai, o tempo Respiração Ele vai morrer afogado Olha as bolhas Ai, cara Ai, cara Ai, cara Segura meu pé Ai, cara De onde tu tira isso? Tá indo pra academia Demais, já Ah O que tem a ver com academia, cara? Não sei Bugou Bugou meu pé Coroio Bugou, Coroio Eu tô cor... Segura meu pé Segura meu pé Segura meu pé Eu tô corcundinha Segura meu pé É, melhorou Segura meu pé Segura meu pé É agora, tá? Sem brincadeira Eu sei Opa Opa Me chuta um pouquinho Boa Trabalhando a equipe Vai devagar, vai devagar Calmou, calmou, calmou Aqui, ó Só pra isso Tu tem que ir rápido Reiniciar outras vezes aí De novo Segura meu pé De novo De novo Meu Deus do céu Slime Nossa Ele tá passando no lugar errado Calma aí Cap Não Eu tô jogando outro jogo Beat, beat Ai, minha bunda Ah, esse é o cozinho Vem Segura meu pé Segura meu pé Segura meu pé Eu tô... Segura meu pé Ai, quando desbuga Tu vai Tu, tu, tu Inicia Desbugou Tá bugado Agora não Volta aqui pra cá Calma, calma Calma, pelo amor Calma, tio Posso ir? Posso ir na frente? Posso ir na frente? É, fudeu Agora pra mim aqui Posso ir na frente? Se tu morrer Eu vou ficar muito brabo Cap Cap, se tu morrer Eu vou ficar muito brabo O jogo é totalmente teu Cap Cap, tu pode subir Nas jangadas Não sei se tu tá ligado, né? Avar, gênio É, tu não sabia Aparentemente Isso, ó Viu, viu? Cap, é assim Eu passei Sem pressão Você sabe que na vida Não tem o seguro Meu pé, né? E se tu tá sozinho Você explodiu tudo ou não? Não Gruda em cima Gruda em cima Isso Agora Ai, meu Deus Agora Isso, isso Aleluia Nossa, ele não explodiu Sem bugar, hein? Sem bugar Pior que a gente ficou Por um pouquinho De pegar de tempo Se não tivesse me sabotado ali Ali parece ser mais fácil Pra quê? Pra quê? Pra quê? Para com isso, cara Que isso, mano? Para, velho Tá bom, então Ah, tu é um puto Tô vivo Eu não tenho pinto Que descoberta Eu não tenho pinto Eu não tenho pinto, mano Isso aqui é só na ré Ô, bitch Olha a boca Nem tu sabia Olha que zé Vai Vai O que aconteceu? Ô, oco É, gostou? Só fica duro Não Não Isso foi com delay Ou foi que você se matou? Ah, eu que matei Ué, é complicado ali, né? A nuca é um lugar sensível Não sei se notório Ou sentadinho que bonitinho Isso, senta no meu colo aqui, ó Ó Você quer Você quer cafuné? Você quer cafunézinho? Eu quero Vai, Cap Não é Não Vai Vai, então Agora eu fui Tá bom, então Olha lá Ó, menina Passei, né, Phil? Passei Tá na hora, né, irmão? Tranquilo, mano O cara é muito competente Ó, é difícil de ir pra mim Eu tô nariz grande É, sim Eu tô morrendo agora? Pete, vai Eu te ajudo Eu te ajudo Vem aqui Não, eu não preciso de ajuda Eu te ajudo Cap, eu tô pensando no coaching Eu te ajudo Saia Vá Eu vou gritar igual o coach faz Pelo amor de Deus, não Ai, até matei Uou Você tá atrapalhando minha subida, né? Eu tenho que ficar duro pra subir Uh Agora olha essa Agora olha essa Vai, Cap Vai, Cap Tu consegue Eu consigo Eu já consegui três vezes Você que não consegue E aí, tu não tá conseguindo a quarta por quê? Por que não tá conseguindo? Porque você tá botando muita pressão Mas eu fui também Eu tô botando muita pressão Olha ali, ó Cara, pelo amor de Deus, Pete Eu não sei porquê Mas eu não consigo O cara é muito incompetente, mano Isso é incompetência mesmo Vem Vem Eu amorteço A queda pra ti Vai Vai, tua chance Eu tô aqui Protegendo Ah Uh 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 Eu acho que eu tenho que Eu acho que eu tenho que ir de duas duras, hein? Eu acho que eu tenho que ir de duas duras Vem Vai, vai na frente Vai na frente Ou deixa eu ir na frente Um dos dois Você não pode falar nada Só lembrando Ah, eu tô quieto Eu tô quieto Só dei uma mordida no meu lábio Relaxa Foi bem pontinho Não consigo mais, cara O cara não deixa eu jogar Ele erra o pula e renuncia Tá bom Vai, vai, vai Vai jogando aí Deu Vem, vem Ó Aí, ó Tranquilo Tranquilo É o ângulo perfeito Vou te esperar aqui embaixo Tá muito perto Vai lá, vai Tô bugado Renuncia Eu não tava bugado, tá? Eu tava me arrumando Parecia Calma, calma Sem pé, sem pé, sem pé Sem pé Tô fazendo carinho na sua cara Já tá Coisa estranha Deixa eu usar a tua bunda Usa Nada Ah, mentira Não vai morrer, né? Não Vai logo, cara Ah, velho Tá bugando esses níveis Não sei porquê Ai É muita física O servidor é uma merda Ô, bobão Só dá um reinício Não dois Não, vai na frente Vai na frente Tem que eu tenho que esperar Não tem Tem uma garrafa pet Amassada ainda Fui Tô aqui Eu tô lagado É possível Ele tá mesmo Meu Ai, bitch Eu não tenho culpa Se o host Vulgo tu Ah, vai botar a culpa em mim agora Quer tentar? Quer tentar sim? Quer tentar sim? Quer tentar sim? Tem dois, um, hein? Segura o meu pé Vai, vai Segura o meu pé Não, não, não Vai sozinho, tá? Não tem como fazer isso aqui Vai, 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 vai Vai, bitch Eu já passei 18 vezes No mínimo Mano, não é possível Você morreu? Eu morri Eu encostei ali Eu não sei Minha orelha Eu acho que é maior que a tua Não é possível Outsider leap Obrigado pelos nove meses E Bruno berrabo do RRL Obrigado pelo sub também Muito obrigado Tá agradecendo aqui, mano Eu tenho que agradecer alguém aqui, né? Porque Deu, agora eu me estiquei Vai dar certo Ah, tá Entendi Vem Não é possível Olha Ah, caralho Caralho Não tá de sacanagem, né? Tá fazendo conteúdo pra internet Tô vivo Nossa Beleza Vem, vem Agora a pressão fica toda em cima de mim Que eu já consegui 20 vezes Não é porque o incompetente ali é incompetente Aí você tem que pular da pedra pra lá E pular ali Pra lá você vai morrer Sim, eu já passei daí também, né? Porque eu não sou competente Ah, beleza Beleza Viu? Não Não fiz nada Vai, 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 vai Passa aí Não, mano, você tá Você tá Aí, boa Vai, tô segurando aqui pra ti, ó E aqui, Cap Quer fazer o pé? Quer fazer o pé? Quer fazer o pé? Cara, eu já sei o que eu vou fazer Ah, entendi, entendi É uma boa pensada, assim Vai, ó Se tivesse lá em cima Agora você vai morrer Meu Deus, a água está louca Cap, é só isso A água está louca Você vai me matar a fogada Não, você vai me matar aqui Sai Mano, tem que unir cada vez aqui Tá? Ah, é mesmo? Então sai daqui e vai pra trás Vai pra trás ali Não, você vai morrer Você vai morrer Mano, sai Eu te odeio Na moral Sai daí, cara Você tá me atrapalhando, cara Cara, você tá me atrapalhando Cara Tô te liga, né, meu? Ô, piá Tá me tirando pra piá Não, sai daqui, cara Vai, Camila Como é que eu vou se eu não tenho um apoio decente, cara? Vai lá, vai Vai, vai, vai lá Vai, vai, porra Vai, vai banhar Vai banhar, vai banhar Vai banhar, vai banhar Vai banhar, vai banhar Vai banhar Vai, vai, vai Banhar Agora espera aí Deu ruim Não Não Tá desbogado? Não. Então vai. Eu não vou nem fazer esforço antes de tu conseguir, porque não adianta. Eu só queria um abraço. Te dei um golpe judô, mano. Caraca, deu certo. Olha, ó, fui, hein. Só fui, só fui. Boa. Por causa de morrer. Aqui é fácil pra mim. Aqui também. Parcu! Ai. Oh, 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 oh. Oh. Ai, que merda. Vai fazer merda, sim. Vou não, vou não, vou não. Relaxa, relaxa. Pô, mas tu gosta de ficar no meu cangote, né, irmão? Porra. Pô, capé ali embaixo é fácil comparar daqui, hein? Eu sentei com o rabinho. Você bateu com o cox? Não, não. Negócio. Ah, eu buguei. 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 Vai, 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 vai na frente, vai. Você bugou? Sim. E agora? Não, agora não. Então vai. Aproveita. Você deve puxar o, ele deve mexer no, no cabo. Deu. Ah, mentira. Você é muito incompetente. Eu resbalei ali. Você é muito incompetente, cara. Eu resbalei aí, mano. Eu sei o que tu quer fazer. Que idiota. Aê, tá aprendendo. Finalmente, né? Você levou quarenta e sete minutos. Olha, cap, no lugar aqui mais fácil, eu tô passando. Não sei tu. Olha, cap. Olha aqui, ó. Ó, ó, viu? Você viu, você viu o sal? Você viu o sal? Onde é que eu já tô caputindo no mafioso. Mentiroso, cara. Caramba. Olha lá. O quê? Não, não, não saiu aqui não, ó. Pega no meu pé aqui. A câmera tá muito longe, cara. Ah, sabia que ia me feia da câmera. Sabia. Na moral, deixa eu pôr esse pé aí. Vamos por cima. Eu tenho que esperar, mano. Pega o meu pé. Pega o meu pé, vai. Pega o meu pé. Pega o meu pé, pega o meu pé. Pega o meu pé. Levanta, levanta. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Meu pé, meu pé. Não, meu pé. Pega o meu pé. Não, o pé. Levanta, levanta. O pé, o pé, o pé. Pega o meu pé, o pé. Pega o meu pé. Levanta, levanta. O pé, o pé, o pé, o pé. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Aí. Caramba, não. Não pegou direito. Não pegou direito. Pega o meu pé de novo. Pega o meu pé de novo. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Pega o meu pé aqui. Aqui. Pega, pega. Ele já tá levantado ao caralho. Pega o meu pé. Não, não. Pega o canela. Pega o canela. Calma, calma. Não é pra te ficar duro não, irmão. Pega o pé. Aí. Peguei, peguei, peguei. Vai, vai. Ai. Ai. Ah não. Tá. É melhor pegar no pé mesmo. Ou não. Quer ver? Também cansei dessa merda aqui também. Vou fazer tudo sozinho. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Peguei, peguei. Vai, vai, vai. É só até ele em cima. Só até ele em cima. Vai, vai. Não, mas pega... Pega direito. Pega com gosto. Pega o meu pé. Não dá, mano. Porque esse rabo apontado pra mim é foda. Pega o meu pé. Ai, capim. Eu não consigo sair. Pega o meu pé. Pega o meu pé, cara. Tu tem que ficar com o pé duro, irmão. Ai, tá duro. Ele não pega por um... ... centímetro mais. Pega, pega com calma. Vai com calma. Deu, deu, deu. Já tá bom, já tá bom, já tá bom. Deu ruim. Deu não. Uh oh. Uh oh. Yes, man. Vamos chegar, vamos chegar. Nossa, agora é só esse salto aí. Capim, aqui é... é queda, não é água, tá? Ah, eu sei. Vai, vai. Quando eu sair pro próximo eu vou. Uh oh. Uh oh. Jesus. Hum, 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 hum. Capim. Capim, o que tu tá fazendo? Pega o meu pé. Pega, pega. Pegou? Uh oh. Foi pro lado errado. Calma aí. Pegou meu pé. Ih, bugou. Mas tudo bem, só vai. Deu, voltou, voltou. Deu, deu, deu. Já tá bom, já tá bom, já tá bom. Ou não. Tô muito violento. Meu pé. Ok. Boa, boa, boa. Só não morre. Não. Oh. Ai, cara, na moral. Pega o meu pé. Cap, cap, não é difícil, Cap. Não, calma. Ufa, deu. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Pega o meu pé. Fico devagarinho. Deu, acho que tá bom. Oh. 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 Não, 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 não. Vai tentar? Vai querer? Vai querer? Vai querer? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa senta aí, cara. Tá senta aqui. Vai que otário. Vai, Cap. Tá difícil aqui, hein, Cap. Não é nada. Tô aqui. Tô ouvindo barulho. Eu tô ouvindo barulho. Vai, vai, vai. Só cuidado, vai ter armadilha ali embaixo. Vai com calma. Não tem não. Só vai, só vai. Corre pro abraço. Yes! Nossa! Uh! Tempo ainda. Tempo ainda. Tempo ainda.